Igor Mairink, você considera a dublagem uma arte ou uma técnica? É as duas coisas, né Igor? Ao mesmo tempo, essa é a dificuldade, daí a dificuldade. É porque é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela depende de talento, ela depende do sentimento do artista, da experiência do ator, da capacidade do ator de transmitir emoções, mas ele tem que fazer isso no tempo de outro ator. Sincronizando com o outro ator, respirando quando o outro respira, gritando quando o outro grita, chorando quando o outro chora, não é no tempo dele, é no tempo de outro, isto é técnica. Isso você treina. Agora, fazer isso com verdade, não, você não treina. Você tem talento ou não tem? É assim. Então, é as duas coisas, é a arte e é técnica.